Se liga na letra dessa música. Alô, alô, marciano, aqui quem fala é da terra. Pra variar, estamos em guerra, você não imagina a loucura. O ser humano tá na maior mistura, porque tá cada vez mais down, oh, high society. Down, 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 alô, alô, marciano. A crise tá virando zona, cada um por si.